A aventura de hoje vai ser algo nunca visto em todo o Arque, porque tudo já começou estranho. Somos uma onça que nasceu de um ovo debaixo da água, mas eu não tive muito tempo pra pensar, porque já apareceu um gigante Megalodon querendo me devorar. E quando eu pensei que as coisas tinham acalmado, apareceu um Godzilla. E cada vez mais aparecia perigos querendo me devorar. Mas eu tenho um poder interior nunca visto antes no Arque, e vocês vão descobrir hoje nesse vídeo. Será que eu sobrevivi a todos esses desafios? Será que iremos conseguir sobreviver até o final? Mais uma coisa eu falo pra vocês, grandes aventuras e desafios teremos. E tudo isso e muito mais, em apenas 20 minutos. E aqui estamos nós. Peraí Rex, essa fala é minha. Que isso é uma fala, é sua, é sua. É, e aqui estamos nós. E eu estou dentro de um ovo. E eu estou no fundo do oceano. Opa, peraí. Vocês viram aquele vulto passando ali? Parecia ser um tubarão. E ele estava com os olhos vermelhos. É, parece que nosso ovo está em um lugar meio perigoso, não é verdade? Parece que estamos na área dos megalodons. É, vocês acham que eu estou sobre perigo? É claro. Que é isso, hein Tisha? É, eu preciso nascer logo. Porque se eu ficar por aqui, eu vou virar ovo frito. E pelo que eu estou vendo, é... Não tenho família. Esperto são seus pais. Já abandonou para não ter que criar uma criatura burra e feia igual você. E cadê os seus pais? Ô Rex, eu estou brincando. Vem cá, Rex. Não, não fica triste, não. Tu erra, gente. Está ficando doido? Eu aqui tentando agradar ele. Eu não sou, não. O que é isso? Vocês sabem o que aconteceu com os pais do Rex? Se vocês sabem, comente aí. Mas eu vou dar um spoiler. Caiu uma pedra bem grande do céu. E ó... Só sobrou ele. Mas eu fiquei sabendo que tem uns inscritos meus. Que tem um Rex em casa também. Que é isso? E se você tem seu Rex, comente aí. É bom que o Rex faz mais amigos dinossauros, não é verdade? Opa, meu Deus. De novo. De novo. O vulto do tubarão passou. Eu preciso nascer logo. Nasce. 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 Eu estou sentindo que eu estou muito sobre perigo. Que é isso, hein Ovo? Está na hora de quebrar, hein. Que é isso, hein? Tem megalodons por aqui. E antes que o vídeo continue, vocês estão notando algo diferente aqui no meu estúdio? Se vocês estão notando, comente aí. Vamos ver quem vai adivinhar. Mas espera aí. Meu ovo está rachando. Finalmente, estou prestes a nascer. E comente aí, que peixe vocês acham que eu vou ser? Eu estou torcendo para eu ser um megalodon. E aquele megalodon que está passando ali, seja meu pai me vigiando, não é verdade? Porque se eu não for um megalodon, aquele bicho provavelmente está me vigiando para me devorar. Que é isso, hein? Tomara que eu seja um megalodon. Meu Deus, coisa é essa? Pelo visto, vamos ser alguma criatura com super poderes. Será que vamos ser um megalodon de zila? E a tela está clareando. Vamos descobrir. Eu sei que espécie você nasceu. Que espécie, Rex? O peixe burro. Só você acha a graça dessas suas piadas, porque eu não acho. Eu acho sim. Você vai me morder mesmo assim? Já volto. E a tela está clareando e... Espera aí. Eu sou um peixe invisível? O que é isso, hein? Cadê eu? Eu acho que eu estou debaixo dessa moita, não é verdade? Então vamos sair daqui da moita. Vamos sair e... Espera aí. Espera, espera... É... 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 Eu sou uma onça. Eu sou uma onça que nasceu dentro de um ovo, debaixo da água. Eu não vou jogar mais arco. Não. Existo disso. Não, não vou jogar nunca mais. Então, como o Richard abandonou o canal, agora eu vou ser o novo dono. Que papo é esse Rex? Não, não, não. Então eu vou jogar arco, sim. Tudo menos o Rex é dono do canal, que isso? Mas esse arco aqui está meio doido. Vocês acharam... Vocês acharam meio ó... Vem cá, vem cá. Vocês estão achando esse arco meio doido também? Ó, eu sou uma onça que nasceu de um ovo. E esse ovo estava debaixo da água. É... Eu acho que... Esse jogo ainda quer... Esse jogo quer... Ele está tentando me deixar doido. Esse jogo está... Ele está... Ele quer que eu fico doido. Mas você não vai me deixar doido não, viu, Art? Não vai. Você não vai me deixar doido. Que isso, hein? Então deixa eu sair debaixo dessa moita logo, não é verdade? Para a gente sair da água, né? Porque somos uma onça. E eu não quero mais ficar aqui escondido, não é verdade? Então vamos nos esconder aqui nessa moita. Para que não, né? Por que não, né? A gente vai comer folha. Vamos comer moita da água. Vamos comer algas, né? É. Vocês viram o tamanho daquele megalodon ali? Tem um megalodon gigante. Acabamos de nascer. Já temos que enfrentar esses perigos. Olha ele ali, ó. Opa, será que ele me viu? Porque eu fiquei nadando por aqui, né? Não, é porque eu sou pequenininho. Eu acho que se ele tivesse me visto, ele já teria me devorado. Então eu vou andando aqui pelas moitas e vou tentar sair da água sem ele me ver, não é verdade? E o engraçado é que eu sou uma onça que está debaixo da água, mas parece que eu estou respirando debaixo da água. Não estamos ficando com a tela vermelha. Isso significa que estamos respirando debaixo da água. Então será que iremos poder respirar o oxigênio da superfície? Aí eu não sei, mas eu vou tentar. Porque eu que não vou ficar aqui embaixo com aquele bicho ali, ó. E aquele megalodon não é um megalodon normal, não. O tamanho daquele bicho ali, você tá doido? Eu quero sair daqui. Porque se eu ficar debaixo da água aqui, eu vou acabar parando na pança dele e não vai demorar muito, não é verdade? Então vamos sair daqui. Corre, 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 corre. Corre nada, né? Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. Opa, ele ali, ó. Nossa, e ele é meio estranho, é meio sombrio aquele bicho. Será que ele tá ali dormindo, não é? Aí eu não quero descobrir não, eu quero é sair daqui logo. Corre! Finalmente estou chegando na superfície. Eu comentei, vocês acham que eu iria conseguir respirar na superfície ou não? Comente aí. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eu vou conseguir respirar na superfície ou só consigo respirar debaixo da água? Olha, eu sou uma onça, né? É, eu sou uma onça que nasceu de um ovo debaixo da água, eu sei. Mas o mínimo é eu poder respirar fora da água, não é verdade? Porque debaixo da água tem megalodon. Eu não quero ficar mais aqui, não. Ih, estamos fora da água. E peraí, minha telha está ficando vermelha. Opa, voltou a clarear, voltou a clarear. Eu acho que a gente teve um susto, né? Porque a gente saiu da água. Porque a gente nunca tinha respirado oxigênio, não é verdade? Aí minha onça acostumou com oxigênio e a tela voltou a clarear. Ih, peraí. Eu sou uma onça toda azul, olha isso. Nossa, eu achei essa onça bonitinha. Então, megalodon, eu acho que eu prefiro viver com você aí embaixo, sabe? É, eu prefiro megalodon, o que é isso, hein? Vocês viram o tamanho daquele godzilla? Eu que não vou ficar aqui, não. Eu vou embora, vou embora. Não quero, não quero, não. Se aquele godzilla me vê... Peraí, eu sou muito pequenininho. Eu acho que se ele me vê, ele não vai querer me caçar. Não, não, não. Então eu vou sair, né? Porque aqui, com certeza, o megalodon vai querer me caçar. E olha o meu tamanzinho. Se o godzilla querer me caçar, não tem norfine sentido, godzilla. E você tá doido. Eu não te apresento a mínima ameaça de você querer me devorar, não, viu? Mas agora, olhem que bonita é essa onça. Olha a cor dessa onça pintada. O que vocês acharam é uma cor única, uma cor azulada? Nossa, eu não sei explicar. Mas é muito bonita. E aí, senhor godzilla? Não se esqueça, hein? Sou apenas o filhote. Não te apresento a mínima ameaça. Nem um pouquinho, né? Não te apresento a ameaça mesmo. Se você me caçar, você tá ficando doido. Você tá sendo covarde. Então, ó, me deixa embora em paz, tá bom? Tá bom. Então tá bom, então, tá? Vou embora aqui em paz, hein? Eu sou realmente uma criatura que não apresenta ameaça pra ninguém. Olha meu tamanzinho. Eu não apresento ameaça pra ninguém mesmo. Espera aí. A não ser pra aqueles dodôs. Pra aqueles dodôs eu apresento ameaça. Que isso, hein? Hum, tô com fome. A não ser que aqueles dodôs sejam igual o dodô desse vídeo que eu gravei. Vocês lembram, né? Esse dodô aqui era muito poderoso. É, mas eu acho que não tem um dodô dessa espécie ali, não. É, mas vamos lá, porque eu acabei de nascer um estofamento. Tchau, seu godzilla. Ele deve estar ali dormindo. Opa, então agora vamos atrás de alimento. Alimento. Opa, deixa eu ver se não tem nenhum dodô aqui modificado. Hum, eu acho que não. Então, alimento. Meu Deus. Tem apenas uma mordida. Eu cacei esse dodô. E olha o meu tamanzinho. Então, alimento. Opa, eu cresci. Eu cresci. Eu me alimentei desse dodô e eu já cresci um pouco. E tem mais dodôs por aqui. Que isso, então vamos pras caçadas. Alimentei de mais um e eu cresci de novo. Então vamos se alimentar mais. Alimento. 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 Só se alimentando e crescendo, não é verdade? Mas eu acho que não somos uma onça normal. Ah, tchau. Eu nasci de um ovo. Dentro da água. É claro que eu não sou uma onça normal, Casey. Mas eu estou crescendo bem rápido. E isso só acontece com criaturas muito poderosas. É. E se eu for uma criatura muito poderosa, isso significa que eu posso ser uma ameaça pro Godzilla. Então, ele pode querer me devorar, né? Godzilla, eu sou uma ameaça pra você? Pelo visto, eu nunca vou ser uma ameaça pra ele. Menos mal, né? Pelo menos assim eu posso viver em paz. Então agora deixa eu atravessar esse oceano. Mas eu tenho que tomar cuidado com aquele Megalodon gigante. Porque se ele me encontrar, ele vai me devorar. Opa. Pula. Deixa eu ver. Ó, por enquanto tá tudo seguro. Opa. Mas espera aí, vocês viram esse voto? Opa, opa. Aquele Megalodon está aqui por perto. E ele passou muito rápido. Só deu pra ver os olhos vermelhos. Mas espera aí. Aquele outro Megalodon não tinha um olho vermelho. Então significa que esse Megalodon que vimos o voto é outro. E esse é muito rápido. Nossa, eu preciso atravessar logo a água. Ó, eu sou uma onça aquática, mas eu tô bem lento na água, né? Pra falar a verdade. Eu estou realmente bem lento. Que aí, senhores? Se eu vou ser uma onça aquática, você tem que ser mais rápido. Richard, eu tenho que falar pra você. Eu já vi muita coisa nesse ar aqui. Muita coisa. Mas até eu, olha. Eu tô vendo você gravar e até eu tô indignado. É, Rex. Até você tá indignado, né? Como pode uma onça nascer de dentro de um ovo e debaixo da água? Não, eu estou indignado do quão burro você é. Do ar que eu já acostumei já. Então vamos sair da água aqui, que é isso, hein? Mas tá um clima bem estranho debaixo dessa água. Estou sentindo como se eu estivesse sendo vigiado. Opa. Eu vou sair logo daqui. Corre. Eu nasci uma onça aquática, mas eu tenho medo da água. Que isso? E atravessamos. E olha ali o Godzilla, olha. Ele é muito grande. Mas eu não vou chegar perto. Vai que ele começa a andar e sem querer pisa em mim e me esmaga, não é verdade? Então vamos viajar. Vamos atrás de mais alimento para continuarmos crescendo e evoluindo. Opa. Vocês não tem ideia o que eu acabei de encontrar. Parece que tem um Carnotauro Godzilla aqui por perto. E ele com certeza vai querer me atacar, não é verdade? Opa. Olha ali, olha ali, olha ali. Meu Deus, olha o tamanho dele. E para quem não sabe, eu fiz um vídeo gravando com esse Carnotauro Godzilla. Olha, foi esse vídeo aqui. E ele é muito poderoso. Opa. Opa, opa, tem mais dois Carnotauros aqui. Tem mais dois Carnotauros ali, olha. Tem mais dois Carnotauros ali. Opa. Opa, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Nossa. Tem o Carnotauro Godzilla e mais dois Carnotauros aqui na frente. Eu acho que é a família dele, não é verdade? Opa. Eu vou é dar ré devagarzinho aqui. Porque eu não estou preparado para enfrentar uma criatura dessa. É, até peidei de medo. Que isso, hein? É... Eu estou achando que ele sentiu meu cheiro, não é verdade? É, Richard. Eu... Eu acho que eu não vou nem mais assistir você gravando. Você está cada vez pior. Agora, as criaturas estão te encontrando pelo seu cheiro. Mas pelo cheiro do seu peido. Como vocês assistem isso? Pelo amor de Deus. É isso, Rex. É, eu não fui eu que perdi, foi a onça. Mas quem está jogando com a onça? Eu. Então, né? Não preciso dizer mais nada. Mas até que faz sentido, né? É. Então vamos sair daqui. Corre! Corre, onça, peida e torreira! Corre! 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Parece que tem dois lobos ali, ó. Opa, tem um casal de lobo ali. Ai, um bodiceiro dormindo ali. É, eu estou falando, esse arco está perigoso, hein? É, não está fácil sobreviver aqui, não. Esse arco está cada vez mais perigoso. Eu acabei de entrar em uma floresta que parece ser assombrada. É, está cada vez pior mesmo esse arco. É, vamos tomar cuidado, porque nesse momento pode ter uma criatura me vigiando, só esperando passar para me atacar. A floresta é assim. Só tem criaturas perigosas que ficam escondidas, apenas esperando a vítima. Meu Deus! Alguma coisa me atacou! Minha tela está toda preta, mas eu não fui caçado. O que será que aconteceu? Opa, vocês estão ouvindo esse barulho de asa? Seja lá que criatura que me atacou, ela está voando e está me levando com ela. Minha tela está clareando e, nossa, parece que eu estou no topo de uma montanha. Nossa, eu vou sair daqui antes que a criatura que me caçou volte. Parece que ela só estava esperando eu acordar também, que isso, hein? Mas, que criatura estranha é essa? Criatura feia, meio aliginigna, eu só te digo uma coisa, você sequestrou a onça errada. Eu não sou uma onça normal, eu sou uma onça que nasceu de um ovo e debaixo da água. Então, se eu fosse você, eu ia embora. Que isso, hein? Você não vai querer enfrentar uma onça que nasceu de dentro de um ovo, né? Você vai querer enfrentar? É claro. É. Era isso que eu temia. Então, morde! Ai, meu Deus, não! 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 Ai, 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 ai! Meu Deus, de novo! Corre! Corre! Nossa! Cadê? Nossa, o ruim que eu estou muito fraco! Cadê aquela criatura? Nossa! Aquela é uma das criaturas mais estranhas que eu já vi em todo o arco. Apesar que eu sou uma onça que nasceu de dentro de um ovo, né? Mas vocês viram aquela criatura? Que criatura estranha! Que isso, hein? Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Pula, 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 pula. Eu acho que eu desprestei. Nossa, mas eu estou com a tela muito vermelha. Eu não estou pronto para batalhar, não. Porque eu estou muito fraco. Então, eu vou tentar me esconder e evitar conflito, não é verdade? Porque eu estou muito fraco. Se alguma criatura me encontrar, com certeza vai querer me atacar. Porque eu estou fraco. Ufa, deixa eu me esconder aqui. Pronto, eu vou ficar aqui escondido. Pronto, eu vou ficar aqui escondido. Eu não tenho nenhum minuto para descansar. É, eu estou ferido. Mas agora eu não tenho mais energia para correr. Isso significa que eu vou ter que ficar e lutar. Será que eu irei vencer? Ou será que chegou o meu fim? Comente aí. É, mas uma coisa eu falo para você. Eu não sou uma onça normal, eu sou uma onça que nasceu de um ovo. Que isso, hein? Então vamos para a batalha. E comente aí, vocês acham que eu irei vencer ou perder? Mas vamos descobrir! Morte! Ai meu Deus, meu Deus! Ele não pode me acertar mordida porque eu já estou ferido. Opa, deixa eu tentar morder o pé dele. Eu tenho que aproveitar que eu sou pequenininho, não é verdade? Morde o pé, morde o pé, morde o pé. Ai meu Deus! Toma! Morde o pé, morde o pé, morde o pé. Isso, eu estou mordendo o pé dele. Estou mordendo o pé dele. Toma mordida no pé. Toma mordida nos dedinhos. Que isso, hein? Eu acho que minha onça já comeu unha. Que isso, hein? Está comendo unha. Comendo unha de dinossauro. Toma, toma, toma. Isso, 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 isso. Morde. Ele está ficando ferido. Somos um filhote muito forte. Eu falei, eu sou uma onça que nasceu de um ovo. Eu só posso ser forte. Que isso, hein? Morde, 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 morde. Isso, vencamos. Agora vamos nos alimentar. Alimento. Eu acho que estamos do tamanho de uma onça adulta. Mas será que é apenas isso que vamos evoluir? Ou será que vamos ganhar uma nova forma no futuro? Eu não sei, mas vamos descobrir. Opa. Vocês estão vendo esse barulho de asa batendo? Será? Será que aquele dragão meio alienígena, ele está me procurando? Nossa, eu não estou vendo nada no céu, mas agora eu estou com medo. Que isso, hein? Será que ele está por aqui? Será que ele está nos procurando para nos devorar? Eu não vou mentir para vocês, eu estou com medo. Porque ele é muito poderoso, vocês lembram? Com apenas uma mordida ele me pôs para dormir e nos levou para cima de uma montanha. Eu nem sei porque ele não me devorou naquela hora, né? Opa. Ou ele viu que eu era filhote e ele não devia estar com tanta fome assim. Aí ele quis deixar a carne fresca para quando ele fosse se alimentar, não é verdade? É. Mas se lascou eu corri, que isso, hein? Eu lá vou ficar esperando para ele me devorar? Eu vou esperar não. Opa. Mas tem alguma coisa sobrevoando a gente. Estou com medo. Que isso, hein? Porque eu não tenho chance contra aquele bicho. Mesmo eu sendo uma onça que nasceu do ovo. Que isso, hein? O que eu temi aconteceu. O dragão mais feio que eu já vi na vida apareceu. É, dragão. Eu vou te falar uma coisa, viu, dragão alienígena? Eu não posso mentir para você, mas você é um bicho bem feio, viu? Eu não vou mentir para você, não. Você não é agradável aos olhos, não. Que isso, hein? O que você é essa aparecendo nele? Ele cresceu. Já ia ser difícil antes te derrotar. É, agora piorou as coisas. Eu acho que agora ele está usando todo o poder dele, não é verdade? Mas eu não vou correr. Sabe por que eu não vou correr? Porque eu sou uma onça que nasceu de um ovo. Que isso, hein? Então vamos para a batalha. Morde. 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 Ai, meu Deus. Minha tela está ficando vermelha. Ele é muito forte. Não, você não pode me devorar. Eu sou uma onça que nasceu de um ovo. Que isso, hein? E borde aqui, hein? Morde. Opa. Morde. Morde. Nossa, ele tentou me levar para o céu. Morde. Morde. Meu Deus, ele é muito forte. Ai, ai, ai. Corre. Corre. Eu estou muito fraco. Minha tela está muito vermelha. É, eu acho que chegou a hora do nosso amargo fim. Tisha, você acha que fomos um bom guerreiro, pelo menos? Que isso, hein? O que você quer, Rex? Pergunta para mim, pergunta para mim. Para que eu vou perguntar para você, se eu sei que você não vai dar uma resposta boa? Pergunta, vai. Você não sabe se a resposta vai ser boa. Ah, Rex, você me achou um bom guerreiro? É claro. Estava falando sério? É claro que não. Se você fosse bom, você estava vivo. Mas eu estou vivo, eu só estou caído. Depois ele pergunta, porque eu não perguntei para ele, né? É, eu acho que está na hora de sermos devorados por um alienígena dragão bem feio. Mas espera aí, que luz é essa saindo da gente? Então espera aí, será que realmente temos uma segunda forma? Tipo, a nossa forma final? Porque estamos sobre grande perigo. E os animais costumam evoluir quando estão em grande perigo. Deve ser por isso que estamos evoluindo agora. E evoluímos! E meu Deus! Agora que evoluímos, eu entendi. Porque eu sou uma onça que nasceu debaixo da água. Moça, será que somos rápidos debaixo da água? Vamos descobrir, não é verdade? Mas agora, você queria me caçar, não queria? Queria sim. Agora é minha vez de te atacar. Meu Deus, o que está acontecendo? Com apenas um golpe, eu derrotei ele. Então vamos se alimentar. Alimento! Agora eu quero testar a minha velocidade na água. Vocês acham que eu sou o rápido da água? Comentem aí, mas vamos descobrir. Meu Deus! Meu Deus, olha isso! Olha a nossa velocidade! Agora eu entendi porque eu nasci debaixo da água. Meu Deus, olha isso! Meu Deus! Meu Deus, eu sou uma onça que nasceu de dentro de um ovo debaixo da água, mas agora pelo menos faz sentido. Vocês acharam essa criatura muito linda também? Essa é uma das criaturas mais lindas de todo o Ark, eu não estou nem brincando. Essa realmente é uma das criaturas mais lindas do Ark. Olha que beleza! Após um tempo, anoiteceu. E olhem isso, olhem. Se não é uma das criaturas mais lindas que vocês já viram. E comentem aí o que vocês acharam dessa evolução e desse vídeo. Esse vídeo realmente me surpreendeu. Você já virou uma onça nascer de um ovo e ainda mais debaixo da água. Mas no final pelo menos foi tudo explicado, não é verdade? E Ark e suas loucuras, não é verdade? Então se você não quer perder mais nenhum vídeo doido igual esse, não se esqueça do time de se inscrever. Também não se esqueça do like, que é isso. E comentem o que vocês acharam dessa aventura de hoje. Mas agora, fiquem com esses próximos vídeos épicos do canal. Fui! 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 Fui!